Elas são lideradas por um macho dominante. As zebras se comunicam umas com as outras através de relinchos e também usam o movimento de suas caudas para se comunicar. Esses animais são conhecidos por suas marcações e listras únicas, que são usadas para ajudar os membros do grupo a se reconhecerem. As listras também podem ser usadas como camuflagem para ajudar na proteção contra predadores. Os leões são caçadores habilidosos. As leoas são as responsáveis por grande parte da caça de um orgulho. Elas trabalham em conjunto com outras leoas para cercar e perseguir suas presas, que geralmente são antílopes, zebras e gnus. Essas leoas caçam e atacam essa zebra que foi surpreendida. A caça das leoas geralmente começa com uma perseguição a longa distância, durante a qual as leoas tentam se aproximar o máximo possível de sua presa sem ser percebidas. Quando estão perto o suficiente, as leoas atacam rapidamente, tentando agarrar a presa pelo pescoço para sufocá-la. A pequena zebra, que parece ser jovem, ainda tentou escapar. Depois que a presa é abatida, as leoas arrastam-a para uma área segura e começam a comê-la. Elas também costumam proteger sua refeição de outros animais, incluindo outras leoas e até mesmo seus próprios filhotes, até que tenham terminado de comer. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino para receber o próximo vídeo.